Ali em Rio Preto, a Associação Comercial promove a partir de hoje a primeira edição da campanha de redução da inadimplência. É uma oportunidade tanto, né gente, para os consumidores limparem o nome e, claro, estarem preparados para as compras do Dia das Mães, que já estão chegando, viu gente. Olha, repórter Fernanda Marion está lá na cidade, ao vivo tem os detalhes para a gente. O pessoal vai se preparar para poder voltar a gastar, né Fer? Bom dia. Bom dia para você, Casagrande, bom dia para todo mundo, até porque o consumidor com o nome limpo fica mais animado aí para poder gastar e movimentar a economia, principalmente agora no Dia das Mães, que é a segunda data mais importante para o comércio da cidade. Para a gente ter uma ideia, são cerca de 50 mil consumidores que estão inadimplentes hoje aqui em Rio Preto, por isso essa campanha é tão importante. A gente vai conversar agora com o presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Rio Preto. Bom dia para você, Paulo. Qual que é a importância desse tipo de ação para a economia, para o comércio, enfim, para a cidade de Rio Preto? É um momento em que o consumidor tem para a oportunidade de renovar o seu crédito, voltar a consumir com tranquilidade, não só para as datas do comércio importantes como o Dia das Mães, mas também para as suas despesas diárias e suas necessidades básicas. A gente tem para o empresário a oportunidade também de recuperar uma parte daquelas dívidas que ele está acumulando e está financiando com empréstimos em banco. É um movimento que é bom para o consumidor, é bom para o empresário, é bom para a economia da cidade. Como é que vai funcionar essa campanha? Quem está devendo pode vir para cá? O que acontece aqui na sede da CIRB? A gente recebe o consumidor, ele faz a consulta no totem de consulta com o seu CPF, então traz a CNH ou o CPF, RG que tenha o número do CPF, veja se tem algum tipo de inadimplência constando. Havendo inadimplência, ele pega uma senha e vai ser atendido pelos nossos atendentes. Eles vão identificar qual é a empresa, qual é o montante da dívida. Nesse momento vai haver a negociação que os nossos atendentes têm autonomia para poder fazer esse ajuste. Um ajuste que pode chegar até a trazer a dívida para o valor original, sem multa e sem a cobrança de juros. Eventualmente, até com um parcelamento extra da dívida que estava constituída. Bom, aí a gente emite o boleto, feito o acerto, a gente emite um boleto. Pago este boleto, o primeiro boleto, 72 horas depois o nome do inadimplente já está fora dos cadastros de negativação. Essa negociação é até interessante para o consumidor, né Paulo? Porque consegue reduzir bastante a questão de juros, a questão de multa e fica até mais fácil para esse consumidor poder fazer o pagamento dessa dívida. Sem dúvida. Fazer o pagamento dessa dívida e organizar as suas despesas daqui para frente. Que é a nossa proposta? Que ele possa organizadamente, sem mais a faca no pescoço, trabalhar o seu consumo para o resto do ano. Na Páscoa, no Dia das Mães, Dia dos Namorados e todas as outras datas importantes do comércio. Paulo, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Parabéns aí pela iniciativa da CIP de fazer essa questão de reduzir a inadimplência e casa grande. Eu vou mostrar agora, aliás, até aproveitar essa moça que está aqui, como é que funciona. Primeiro, ele vem aqui e pode continuar. Coloca os dados do número do CPF e daí ela vai colocar logo em seguida o telefone e já vai fazer a consulta. O computador aqui vai fazer o processamento, nada consta. Nesse caso, não tem dívida nenhuma. No entanto, se aparecer aqui e contém informações, o consumidor vai pegar uma senha que sai logo aqui embaixo nesse totem, vai ali esperar ser atendido e deve ser feita toda a negociação. É importante a gente lembrar que a CIP funciona das 8 da manhã às 6 horas da tarde de segunda a sexta, aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Só que nessa sexta-feira é feriado, por isso não vai ter atendimento, mas no sábado, sim, vai funcionar. Essa campanha segue até o dia 10 de maio, aliás, viu, Casa Grande? Legal, Fer. Obrigado pela participação. É importante trazer esse tipo de notícia para ajudar quem está em casa, que muitas vezes se enrolou, mas agora quer colocar tudo em ordem. Valeu pela participação. Bom dia para você. Um bom trabalho em Rio Preto. Bom dia para você.